O defletor de volta, o que ele faz? Ele quebra o defletor e vem fazer o que? Ele vem fazer o que? Não, 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 não. Ah, não era pra mostrar? Não, 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 não. Era pro ver no final. Eu vou ter uma na frente aqui. Senhoras e senhores, saudações aqui que vamos falando. Então, falamos direto da Autotec Imports, especializada em câmbio automático em Vaz da Grande. E vamos começar mais um BDA 4x4. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que tem dentro de um câmbio automático. Já pensou sobre isso? Pois é, o que você vai conhecer agora. Ao meu lado, ninguém mais, ninguém menos, que o Sebastian, técnico aqui da Autotec, que vai ser o nosso guia nessa viagem por dentro de uma transmissão automática 6T30 que equipa a linha Chevrolet. Sensacional, né? Essa semana, esses dias aqui no BDA 4x4 vai ser voltado pra câmbio automático. Beleza, Sebastião? Beleza. Vamos lá, senhores e senhores. Já vamos agarrar na orelha aqui o Sebastião. Então, Sebastião, esse aqui é um 6T30 que equipa a linha Chevrolet, é isso? É isso mesmo. É equipar toda a linha Chevrolet, né? Aqui nós estamos com uma transmissão de um cruiser, que o cliente estava relatando que em algum determinado ponto ele engatava, o carro não saía pra frente nem pra trás, porém, ele observou que quando ele desligava o veículo e esperava ali em torno de dois minutinhos, dava partida, o carro engatava de novo e saía, mas logo aí, depois de uns 800 metros, o carro parava de novo. E aí, esse veículo chegou pra nós aqui, nós fizemos o procedimento correto, né? Fizemos o diagnóstico e foi identificado que esse veículo estava com o filtro entupido. Mas vamos ver, essa parte do filtro eu vou deixar pro final. Vocês vão ver o que é o filtro entupido e a causa. Isso aí. E aí, passamos o orçamento pro cliente, o cliente autorizou. E aqui nós estamos com ele aqui na bancada, depois de aberto, né? Vamos começando, vamos por partes aqui. E olha quem tá chegando aqui, senhores e senhores. Ele mesmo, César Hanaui. E aí? Nota 10? Estamos apresentando aqui o pessoal aqui, uma 6T30 aqui, César. Ah, legal. Ô César, então, sexta-feira, amanhã, 19h30 do Mato Grosso, uma live, câmbio automático, palavra de Deus. Vamos agarrar na orinha? Tamo junto. Ó, participa dessa live aí. Deus vai mudar a tua história nessa live. Você crê? Amém. Então, aqui nós estamos mostrando aqui, César, o diagnóstico e a desmontagem do veículo aqui. E aqui é 6T30, que é o nome da transmissão, né? Que não é só... É por isso que é interessante não falar o veículo tal, Cruze tal, porque esse câmbio foi em vários veículos da Chevrolet, né? Exatamente, o 6T30 usa em Cobalt, Spin, Cruze, vários carros usam essa transmissão. E aqui ela tá no processo de desmontagem e orçamento. Então ela vai ser toda limpa agora, vai pro lavador, depois ela volta toda limpa pra poder começar o processo de... Exatamente. Isso, aqui, combatentes, aí eu falei assim, não, não lava não, deixa assim pra gente mostrar como é que o câmbio chega aqui, dessa maneira. Ô Sebastião, você sabe a quilometragem desse carro? Então, tá em torno lá de 140 mil quilômetros. 140 mil. O óleo nunca foi trocado, eu diria. É, olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Acontece muito nessas transmissões, o cara colocar excesso de óleo. Excesso de óleo? Excesso de óleo, ele faz aí as trocas de óleo e nós temos o defletor. O que o defletor faz? Ele é um captador pra manter a corrente lubrificada. Como ele enche, ele coloca muito óleo, o que ele faz? Ele começa a forçar e começa o óleo, a própria corrente começa a lançar óleo pro captador de volta. Então, o que ele, pro defletor de volta, o que ele faz? Ele quebra o defletor e vem fazer o quê? Ele vem e faz isso aqui, ó. Não, 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 não. Ah, não era pra mostrar? Não, 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 não. Era o flúvio nominal. Eu botei a mão na frente aqui. Desculpa, então. Não, não. Senhoras e senhores, quando a gente... Esse aqui é um filtro que tá do outro veículo. Esse é o novo que você colocou na revisão. Daqui a pouco vocês vão ver. Tem que segurar, tem que segurar. Tem que segurar o espectador até o final. Entendeu? É assim que... A expectativa. É isso, vamos aprender. Você mostra ali, você dá só uma pincelada. Eles vão querer saber o que tem ali dentro, ali. Aí, vamos lá. Essa aqui é a carcaça do câmbio. E eu vi aqui a identificação, né? 6T30, certo? Ó, bem aqui, ó. Tá de cabeça pra baixo, mas dá pra vocês virem aqui. Essa é a carcaça, certo? Aqui vai o conjunto do... Olha os nomes técnicos aqui, vamos lá. Aqui vai todo os componentes. Os componentes do câmbio. Desde o eixo da entrada. Isso. O conjunto planetário. Vai todo aqui nesse conjunto. Aqui estão todas as amostras aqui. Aqui tá tudo desmontado, né? Uhum. Tem que montar tudinho aí pra nós ver a sequência aí. Isso. Então, Batese, quando a gente fala pra vocês dos pacotes da... Dos pacotes dos veículos descomposite, são essas peças aqui, ó. Tá vendo? Esse material aqui, ó, que faz... Ô, César, vem aqui. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Qual que é a quilometragem que você indica pra fazer a troca de óleo de câmbio de forma geral, assim? Uma regra que você fala... Que você fala, assim, ó, troca com tantos mil quilômetros. Vamos ver se a gente vai bater a... É em torno de 40, 40 mil. Máximo, máximo, 50 mil quilômetros. Rapaz, eu tô quebrando o gado da galera e ainda falo entre 50 e 80. Não, 40, 50 mil. 40, 50. É, pode por quê? Câmbio automático ou CVT? Tanto, qualquer um dos dois. Tanto automático como CVT, tá? Você sabe explicar por que ainda hoje a imprensa fala que não se troca óleo de câmbio, que dura a vida toda e não sei o quê. Tem explicação pra isso, César? Tem, tem explicação. É porque não é feito a conversão de um país pro... Do país de origem pra o país que vai usar a transmissão. Então, por exemplo, nós fazemos três coisas que... Pra troca de óleo que não é vendida lá. Você olha no manual, tá escrito assim, ó. O manual diz, não precisa trocar o óleo do câmbio, é vitalício. Mas não existe óleo vitalício. Nós sabemos que óleo trabalha com atrito, né? E a partir da quilometragem de 40, 45, 50 mil quilômetros, ele já começa a perder as propriedades do óleo. E aí a gente começa a ter problemas de lubrificação, de... Lubrificação de atritos mesmo que dentro do câmbio começa a perder ali as suas propriedades do óleo. Agora o mais importante é, por que que a concessionária não vende essa informação? Porque não é feita a conversão do país de origem pra os países que vão usar a transmissão. O manual de um veículo, ele foi escrito lá no país de origem dele, não é isso? Perfeito. E toda a transmissão, vou te dar um exemplo. Essa transmissão, uma transmissão americana, né? É GM. GM. Então, qual é a temperatura que nós temos lá? Quais são as estradas? Entendeu? Qual é a política de manutenção preventiva e corretiva? Então, não tem, os Estados Unidos não tem manutenção preventiva, muito difícil. E com certeza uma transmissão como essa deve rodar no Canadá. É perfeito. E lá no Alasca. Claro, com certeza. A maioria, a maior parte do ano é a barra de zero grau, as temperaturas lá. Então, o óleo lá vai durar muito mais do que no calor de 44 graus que estava ontem aqui. Exatamente. E o detalhe. Se você for colocar esses pontos principais da concessionária, vender essa informação de que não troca, eles usam esse critério. Primeiro, país de origem não faz manutenção preventiva por quê? Porque para eles não compensa fazer essa manutenção preventiva porque uma transmissão lá custa em torno de dois mil dólares, dois mil e trezentos dólares, para colocar está lá no lugar. Três mil dólares. Para eles fazerem uma manutenção lá, a mão de obra e o óleo vai custar em torno de mil e duzentos dólares. Então, não compensa fazer manutenção preventiva. Eles fazem corretiva. Deu cem mil quilômetros, deu problema na transmissão, troca, entendeu? E está tudo certo. Então, custo e benefício para eles não compensa. Estradas para ir lá. Para eles lá, as estradas são melhores e temperatura que baixa. Então, esses são os pontos que não é feita a conversão de um país para o outro. Agora, algumas concessionárias já estão se adequando a essa nova maneira de trocar óleo. Enfim, é isso aí. Sensacional. Fala, meu cumpadre. Ali meu cumpadre, faz a bola aí também. Dá uma alô aí. Então, Cezão. Cara, nota 10. Aqui vamos aprender. Agora, se você quer aprender mesmo, é o curso de câmbio automático da Cezas Autotec. Lá você vai conhecer os segredos de tudo isso que nós estamos falando. É ou não é, Beto? Rapaz, o que eu estou vendo aqui, a oficina é nível 5 estrela. Não, aqui é 6 estrela. Inaugurou já uma nova categoria de excelência aqui a Autotec. É isso aí. Eu estou vendo aqui com meus olhos aqui. É impressionante. Aqui eu não vou falar não. Sebastião aqui. Desde o primeiro dia atendeu a gente muito bem. Sebastião, o César. Eu estou vendo a harmonia da equipe. Não, aqui é o lugar. E eu falo assim, cara, o que é o Espírito Santo? Porque se chama o Espírito Santo de morada dentro da sua casa, dentro da sua empresa. É diferenciado. É, a presença de Deus. E Deus é assim. Deus gosta de ser convidado. Deus não invade o lugar. Gosta de ser convidado. Apocalipse 3, 21. Eis tua porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e serei com ele. Que arromba a porta é o... É o ladrão. É o ladrão. Que arromba a porta é o chifrudo. O bremeninho. Fechou. Fechou, Cezão. Então, aqui, esse aqui é o famoso... Esse é o corpo de válvula, certo? Ali é o corpo de válvula. Essa peça aqui é um componente dele que aqui tem um... Aqui é a bomba de óleo. Bomba de óleo. Senhor, senhor, esse câmbio CC30, eu estou vendo ele agora aberto aqui. Mas eu consigo entender, por exemplo, aqui... Ali está a corrente da transição, não é isso? Isso. Então, vamos lá. Aqui é a bomba de óleo do câmbio, certo? Aqui é o corpo de válvula. Corpo de válvula. Aqui nós temos a placa eletrônica dele, né? A placa eletrônica. Aqui as famosas solenóides do câmbio. Estão aqui. E essa parte que é a parte eletrônica, né? Uhum. E temos alguns pistões, né? Temos o... Como foi dito aí, o jugo de disco. Agora, eu tenho um conselho aqui para todos que têm... Opsilver. Olha aí, conselho, senhor e senhores. Olha aí, dica de manutenção. A maioria não vem com peito de aço. E aqui tem uma recorrência muito grande de quebra de carcaça. E tem um conselho. Todos aqueles que têm essa transmissão, né? Coloca um peito de aço. E vai evitar aí... Muita dor de cabeça aí para vocês. Boa, boa. Você não sabe esse óleo. Quanto tempo que ele estava nesse veículo, né? Você não sabe, né? A quilometragem que estava. Você foi trocado ou você não foi? É, a quilometragem que nós temos, né? Mas porém... A quilometragem do carro... Essa informação... É, não dá para saber, né? Se foi trocado ou não. Porque ele não tem um histórico aí de manutenção do veículo. Esse câmbio tem aquela engrenagem Rabinô? Aquela aqui, ó. A ela aqui, ó. Olha aqui. Está vendo, senhor? Essa engrenagem aqui. Esse componente. Junto com esse outro aqui, ó. A famosa engrenagem Rabinô. Essa aqui, ó. A planetária. Rapaz, você coloca ele aqui dentro, ó. Ele faz umas seis marchas. Esse entra aqui. Você troca frente aqui. Aí ele transmite a força com as satélites. Só esse componente aqui, ó. O francês Rabinô lá que metou esse componente aqui, ó. Graças a esse sistema aqui, Rabinô, podemos ter câmbio automático. Aqui é o diferencial, né? Diferencial. Ó. Car satélite aqui do câmbio. Certo? Aqui, ó. Está vendo, ó. Car satélite. Temos o eixo de entrada, né? O eixo de entrada. Vai direto lá no compressor de torque. Isso, que vai direto no compressor de torque, né? O compressor de torque vai transmitir força, né? Para o eixo de entrada e ele vai lá na sequência aí. Até chegar no eixo de saída. Aham. Vamos lá. Aí, senhoras e senhores, qual que é o problema? Qual que é o problema do câmbio? Que ele sempre acontece. O César estava aqui quase que... Quase que... Calma, vamos lá. Agora, olha o que tem aqui. Vou mostrar, vou mostrar. Não, agora não. Deixa lá. Deixa aqui. Deixa aqui. Esse aqui é o filtro. Olha só, também tem o ímã, que eu já ensinei pra vocês. E esses defletores, que temos as peças novas aqui, tá vendo? Esse... Essa... Esses restos mortais. Gravação recebida, ligação interrompida. Até aqui. Já temos que atender. Vamos lá, senhoras e senhores. Então, aqui tá a peça que quebrou. Essa peça aqui. Essa peça que quebrou. São essas duas aqui. Mais uns restos mortais dela ali. Sério. E o filtro tá aqui. Todo... O... 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 O farelo parou no filtro. Aí... Abrimos o filtro pra mostrar pra vocês. Tem galera, tem gente que fala que não precisa trocar o filtro. Tá, mas nesse caso aqui tinha um dano na transmissão. Verdade. Mas vamos lá. Deixa eu acabar com a expectativa. Vamos lá, vamos lá. Olha isso. Olha isso aqui, dentro dessa transmissão. O pó todinho desses defletores vieram parar aqui. Ô César, tem alguma causa pra esse defeito? Tem alguma causa? Tem como prevenir isso ou é crônico? Tá, nesse caso aqui... Tem um defeito crônico nesse cara aqui, ó. São os defletores, tá? Ele resseca, ó. Vai ficando... Ó. Ele vai ressecando, tá vendo? Olha só como quebradiço totalmente. É quebra, né? Porque esquenta muito. Pra que que ele serve? Ele serve pra armazenar o óleo e captar o óleo e deixar ele na corrente e manter ela lubrificada. Um detalhe importante também, né, então, é que o técnico que vai fazer a troca de óleo dessa transmissão, se ele não tomar cuidado e colocar excesso, de óleo, ele pode ter um problema e fazer com que esse defletor venha a se quebrar, né? Com mais... Por excesso de óleo. Por excesso de óleo acontece. Olha a importância da troca de óleo de maneira técnica, correta, com profissionalismo. Não adianta nem... Ô, Cê, o que você acha? O que que agrede mais um câmbio? Óleo baixo ou óleo alto em excesso? Tipo, tá, esse aqui o excesso pode quebrar a peça. Mas de modo geral, assim, se fosse pra escolher, é melhor andar em excesso ou baixo? O ideal é andar certo. O ideal é andar no nível, né? Porque com excesso de óleo, ele cria espuma e como dentro da transmissão tem um cálculo e é feito um suspiro pra isso, se ele tiver com excesso de óleo, se nós perdemos esse cálculo, ele cria pressão dentro do câmbio, lança os retentores fora, ele pode... Dar vazamento. Pode dar vazamento. Então, tem um monte de coisa que pode acontecer. Com baixo, com nível de óleo baixo, nós podemos ter também que criar espuma por conta, né? De falta de pressão. Então, você já deve ter pegado algumas vezes lá que cê pisa no freio no carro, no quebra-mola, quando cê vai arrancar o carro, dá uma acelerada. Por quê? Porque quando cê pisou no freio, o óleo da transmissão vai pra frente da transmissão, se desloca ali pra frente da transmissão e aí o que ele faz? Ele sai do filtro. Aí ele cria, né, uma cavitação e perde pressão. Então, esse é um ponto do óleo baixo. Exatamente. Óleo acima, ele cria bolhas e cria... E faz com que o sistema... E onde tem bolha, não tem lubrificação. E vai criando microerosões ali que vai soltando pedaço. Perfeito, perfeito. É isso aí. Esse, nesse caso aqui, tem que tomar bastante cuidado por aquele técnico que vai fazer a troca de óleo. Tem que levar uma pessoa, né, bem... Porque aí acontece isso aqui, olha aí como é que ficou, tá vendo? Olha isso aqui, Jérgio. Olha aqui, combatentes. Então, manutenção, certo? Essa peça aqui é de cor diferente. Ela é uma contramedida, ela já vem atualizada com mais resistência. Ela já é feita uma atualização, né? Eles melhoraram aqui o material desse defletor pra poder já inibir esse problema aqui, ó. Você pega aqui, ó. Olha lá, totalmente quebradíssimo. Totalmente ressecado, né, ó. Ó. Como é que ele quebra fácil, tá vendo? É, ó. Esse aqui não. Esse aqui você pode, ó. 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 Tô dobrando aqui. Olha lá a diferença. Olha lá. Tá vendo? Esse quebra. Cada temperatura, né, Neto? Então, ele quebra muito por causa da temperatura. Show de bola. Isso aqui é só um intensivão, tá, senhoras e senhores? Tá? Isso aqui é só um intensivão. Um detalhe importante. Vamos lá. Olha aí. Aqui tá o filtro, tá vendo? Uma das coisas que a gente ensina aqui pra toda pessoa que a gente faz em treinamento, que é um negócio bacana, que é quebrar o filtro pra mostrar pro cliente, tá vendo? Porque se você pega o filtro assim, ó. Ó, essa parte do filtro aqui, ó. Você vai olhar ele. Aqui você não vai ver a sujeira. Mas quando você quebra o filtro e você abre na frente do cliente, olha como é que ele tá. Tá vendo? Boa ideia. Entendeu? Então, é um diagnóstico. É uma maneira de fazer diagnóstico. Lá no curso, nós vamos aprender tudo isso. Inclusive, é como você faz a troca do filtro de combustível. Quando você troca ele, pela sujeira do filtro, você fala se tem que ter limpa ou não. Perfeitamente. Pela sujeira do filtro, você fala se tem que fazer um reparo ou não, a troca de óleo resolve, enfim. Exatamente. É um monitor, né? Vamos dizer assim. É um indicador do estado da transmissão. Nesse caso também, a gente faz uma transmissão. Tem que ser feito uma limpeza no radiador, né? Tem que ser feito uma limpeza no sistema de arrefecimento e também... No combustor de toque, né? No sistema de circulação de óleo, né? No trocador de calor. No trocador, exatamente, senhor senhor. O trocador de calor, eu já peguei problema já em bico, que o câmbio estava com sujeira, você faz o serviço e... É, muito comum, né? Porque... O pessoal não ir buscando. Toda sujeira... Toda sujeira está na tubulação da limpeza combustível. Aqui, mesma coisa. O trocador de calor, por exemplo, ele sai do conversor. O conversor não está aqui. Ele já está no departamento de conversor. Quando ele sai... Quando você faz a transmissão, uma transmissão que está em funcionamentos normais, perfeitos, quando ela sai de dentro do câmbio para circular e trocar o calor, o que ela faz? Ela sai em uma temperatura entre 125, 130 graus. Quando ela sai direto, ela sai do conversor, vai para o trocador de calor, capta a temperatura de 90 graus e retorna para dentro da transmissão nessa temperatura, certo? Então, por isso que é muito importante você ter um sistema de arrefecimento e um sistema de troca de calor em estado perfeito. Há alguns testes que a gente faz, tá? Você pode fazer os testes com um medidor de temperatura e também fazer por vazão, certo? Então, esse é o princípio de funcionamento. Então, para isso, você vai fazer uma transmissão. Você tem que fazer uma transmissão e fazer a revisão nesse cara aqui, ó. Aqui nós temos o conversor, tá vendo? Ele já está no departamento de conversores lá. Já foi aberto para fazer o orçamento. Ó. Nesse caso da linha GM, ele usa esse lock-up aqui, tá vendo? Uhum. Nossa fibra, né? É, uma fita lock-up, né? O que ele faz? Ele trabalha aqui, ó. Então, ele tem atrito com esse cara. Quando eu preciso do lock-up aplicado, esse cara vem aqui, recebe uma pressão e ele aplica o lock-up e ao invés dele não ter, ele trabalha tudo junto, ó. Ele não tem tração aqui, tá vendo? Queria, entre aspas, uma embreagem. Exatamente. Ali seria um disco de embreagem, entre aspas, senhoras e senhores, entre aspas. Chama-se TCC, inclusive, né? Embreagem do conversor de torque, né? Uhum. Então, é muito importante. Então, o cara faz a transmissão, imagine toda essa sujeira, ela fica armazenada aqui dentro. E se o cara não fizer a limpeza no conversor, quando você dá a partida, vai sair com o carro, toda a sujeira do câmbio velho... Entra no câmbio novo. ...e vai para onde? Com o filtro. Vai dar para o filtro. Então, por isso é importante você trabalhar de maneira certa. Fez sua transmissão, conversor de torque tem que ser feito. Tem que ser trocado filtro, tem que ser trocado reparos, discos. Tem que ser feito um serviço de primeira. Por quê? Porque você vai ter uma qualidade no seu trabalho. Combatente, vocês estão vendo que mecanismo complexo e cheio de detalhes. Cuide bem do câmbio automático. Aqui é o lock-up, aqui é a turbina, aqui é o defletor, é isso, né? É, isso. Estator, turbina, lock-up, tampa traseira e bomba. Tá lá. Aqui, tá vendo, senhoras e senhores? Este é um combustor de torque. Após a higienização, ele fica dessa maneira aqui, ó. E o Cezão, ele adotou essa cor. É. Cobre... Por que essa cor? Marcar território. Marcar território. É porque a cor de ouro, cor de chó, vai geré. Saúl, ro-roia. Glória a Deus. E vai lá, barachá e na garachéia. Vamos parar até ninguém estranho hoje aqui, hein? Então, senhores e senhores, vocês estão vendo aqui? Após o serviço, fez a limpeza, fechou com a solda. Tem que abrir e fechar no torno, tá? É, tem que abrir e fechar, tem que fazer a calibração, a medição. Então, e aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como o Cezão falou, aí na decisão do vídeo, vai lá. Tá o contato do Cezão, Cezão da Autotec. Netão, eu quero falar com o Cezão, Netão. Faz um ano que eu estou marcando com esse homem para mim aqui, ligando para ele. Sou um homem que eu estou bem excitado. Não, é gente bom demais. Todo mundo aqui, parabéns. Na decisão desse vídeo, tem o contato da Autotec, tudo que você quiser fazer, é do Mato Grosso, é da região. Aqui, é aqui. Resolver o problema de cama tomática. Netão, você vai mexer lá nesse cama tomática? Não sei, eu quero melhorar a troca de óleo nossa. Eu quero melhorar a nossa troca de óleo lá. Quero fazer um upgrade no nosso Cezão. Não, e ele vai mexer com transmissão sim, porque eu vou dar apoio para ele. Aí, 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 aí. Vai ter um cara bom lá, hein? Glória a Deus, aleluia. Então, Cezão, vamos lá. O curso aí começa amanhã, certo? Esse vídeo aqui vai hoje à tarde para o ar, seis horas já vou mandar ele para o ar. Sebastião, meu amigo, obrigado. Desde a primeira vez que eu vim aqui, nos atendeu. Nota 10, parabéns. Sebastião vai estar conosco no curso lá. Sebastião vai estar lá? Vai estar lá. E sexta-feira, então, reforçando a nossa live. Palavra de Deus e Pernambuco. Sem hora para terminar. Vamos embora. Vai ter um... Novena não, novena vai ter uma... Vigília. Valeu. Beleza, senhores? Então, é isso aí. Gostaram desse vídeo? Gostaram desse vídeo? Sebastião. Sebastião Hanauer. Estamos agarrados aqui na orelha. Águia Automecânica 4x4 e Autotec Import Scamba Automático. Respeito por você. Respeito pelo seu veículo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço, mas fala garrado na orelha, vai. Aquele abraço, garrado na orelha. É uma figura. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. E aí